Tô gravando com outras pessoas, você não faz o contato? Mas vocês tão brigando por isso, que bobo! A gente não tá mais brigando, porque agora a gente nem briga mais, porque a gente não é mais casal. Ah, não tô mais satisfeito, não tô mais satisfeito. Ela queria falar que a gente terminou. Bom, gente, a gente não queria estar fazendo esse vídeo, né, mas como vocês viram aí no título, a gente tem que falar isso pra vocês, né, é uma coisa que a gente precisa compartilhar. E fala você aí, Felipe. É uma coisa tensa, né, mas... Todo casal tá sujeito a isso, né? Então, hoje a gente vai mostrar... Como seria se a gente terminasse de verdade? Porque vocês sabem que nós estamos unidos, gente, nós não terminamos. Mas, se você for pro outro lado nesse início de vídeo, já comenta aqui, porque hoje... Hoje a gente vai ver a reação das pessoas. Recentemente, me perguntaram assim, ah, se vocês terminassem, qual seria o nome do canal? Eu pensei, gente, eu nunca pensei nisso, porque eu nunca pensei assim, ah, a gente vai terminar? Vai separar o canal? Pois é. Aí você tem que passar por cabeça... Aí, quando a pessoa falou isso, eu fiquei... A gente tá começando o vídeo aqui no quarto, trancado, a gente tá todo mundo... Tipo assim, tem muita gente aqui na mansão e a gente resolveu trollar as pessoas aos poucos, né, Rafa? Exatamente. A Ju tá aqui, o Matheus e a Gi, a Stephanie e os pais de Luizas que estão chegando, né, amor? É, então a gente vai aproveitar pra trollar as pessoas separadamente. A Stephanie tava aqui em cima, então acho que ela vai ser o primeiro alvo. A gente quer fazer como se fossem aquelas discussões em que a pessoa sai e bate a porta do banheiro, que também tá uma moda aí no YouTube, né, Rafa? Ah, é verdade. Isso. E aí eu vou ficar meio que assim e vou começar a conversar com a Stephanie meio que desabafar, sabe? Isso, lá do banheiro, né? Isso, e aí a gente vai ver o que ela vai me falar com as palavras, ela vai me dizer, vamos ver se isso vai dar certo. Exatamente, galera, eu acho que vai dar certo, porque a gente já tá fingindo discussõezinhas assim durante a semana pra influenciar a mente deles, né, Rafa? Isso, e eles não gostam, a gente fica bem incomodado. Eles ficam tipo, é, sai, vê... É, eles saem, vão lá pra fora, não gostam de ficar perto assim quando a gente começa a discutir, tá? Exatamente, mas tudo combinado pra gente fazer esse trollagem chegou o dia, então vamos aos poucos. Espero que dê certo com a maioria das pessoas, né? É, eu também, eu não gosto de fazer esse trollagem porque eu acho que é trai. Não, atrai nada, atrai nada aqui, ó. Bom, vamos começar, o primeiro alvo é a Stephanie, vamos posicionar as câmeras e... Bora. Bora. Ah, mas antes, gente, deixa o like, deixa o like, qual a meta, Felipe? A meta é que você é uma meta alta, 80 mil likes, bate a meta. Muito like aí embaixo, se inscreve no canal também e agora partiu, bora, 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 bora. Galera, já colocamos aqui a câmera posicionada, então bora começar. Ah, pô, toda hora que eu tô me entrando com isso pra falar, não, não vou gravar, não vou gravar, não vou gravar, não vou gravar, não vou gravar. Eu não falo isso, mas então se a gente tem que cumprir, você tem que acordar cedo. Acorda cedo, acorda 8 horas da manhã, a gente vai gravar 10 horas da manhã, mas você quer acordar 1 hora da tarde, mas você quer acordar 1 hora da tarde, quer ficar gravando até 1 hora da manhã, eu não consigo, eu preciso dormir. Stephanie. Sabe, tem Stephanie, ela atrapalha? Mas ela tá aqui pra gravar, é pior que você não gravou, já é amanhã? Não, mas ela atrapalha, né? A gente tem que gravar os de hoje, ainda tem dois pra gravar, só 1 hora e eu não tinha nada pra gravar. E ela tá... Ai não, tu pode gravar. Mas sabe, eu tô gravando todo mundo, não fica cansativo? Não, eu acho que tem que botar uma meta, gente, é isso, né? Não, é, também, eu tô muito já, sabe, eu já não tô mais suportando, não. Ué, não tá suportando? Então grava com outra pessoa, você tá mais suportando. Pra mim já deu. Você tá mais suportando, grava com outra pessoa. Então tá bom. Você tá suportando? Pô, Felipe, pô, vocês têm que conversar, cara. Toda vez é isso. Ô, Rafa, é só conversar, eu posso vir gravar amanhã. Não, mas a questão não é essa, Stefano. A questão é a forma que ele tá falando comigo agora, sabe? Não, mas vocês têm que ficar mais tranquilos, cara. Eu sei que trabalhar com a pessoa é difícil, sabe? Com a pessoa que vocês relacionam é difícil. Mas vocês... Pô, tá tudo em ordem, tá o calendário, tá certo. Eu acho... Mas é o seu irmão! Ele quer ficar adiantando o vídeo pra dezembro. Não, eu sei, então. Mas isso aí vocês têm que conversar, vocês têm que sentar e traçar uma meta. E aí fala, olha, a gente vai começar a gravar a tal hora e depois acaba. Isso tem que estar escrito num lugar pra pessoa ter consciência, entendeu? Tá escrito, a gente tem a meta. Ele tá dobrando a meta, sabe? Você vê a forma que ele fala comigo? Isso é errado. Ele falou assim, não aguento mais. O que foi que ele falou? É, mas vocês têm que conversar, cara. Porque, pô, vocês têm que... Eu não quero conversar com ele, sabe? Eu não quero conversar com ele. Eu não quero nem olhar pra cara dele. Ah, não pode ficar brigando. Você acha isso mesmo, Stefano? O que é isso, menino? Rafa, pode abrir. Revelou? Revelou! Calma, calma. Faz silêncio que ainda tem gente lá. Vocês são muito... É trollagem, tá? Eu acho que ela pode falar assim com a Sandra, né? Eles estão brigando, a Rafa tá presa. Jesus! Jesus! Vai me dar o nome do título, vai? Vamos falar com a gente primeiro. Ó, fala que a gente tá no quarto das crianças, que é mais fácil esconder as câmeras. Aí a gente esconde ali, aí fala pra ela vir pra cá, tá? Mas fala que a gente já tá brigando, pra ela tá falando com ela. Fala que a gente tá brigando, vai lá tentar falar alguma coisa, tá? Cara, vocês não entendem isso nenhum. Deu certo, amor. Agora vamos brigar falando de quê agora? Ah, vai ser outra briga? É, outra briga. Achei que ela fosse... Não, a gente só fala que a gente tá brigando. Vamos dar a briga. Vamos falar que a gente tá por causa de comida, assim. Comida? É. Comida. Comida não? Que eu não cozinho, que você não cozinha, alguma coisa desse tipo. Não? Ai, ninguém cozinha, né? Obrigado por causa de louça. De louça, lava a louça. Boa, boa, boa. A gente termina por causa disso, tá? Tá, agora vamos terminar grandão, tá? Grandão. Grandão. Tá. Gente, a Stephanie vai chamar a Ju, agora ela compactou com a gente. Assim que ela chegar aqui, a gente já vai continuar falando, brigando. Mas olha só, você acha certo isso? Não. Ah, você não lavou uma louça. Não, você não colabora. Você não colabora. Você quer vir conversar comigo. Não, mas você não lava a louça, né? O que que houve, gente? Ah, você não lava a louça, cara? O que que houve? Não, nada, Ju. Eu acho assim. Não, mas eu tô ouvindo lá debaixo vocês gritando, a gente tá na tela. Não, gritando. Não, tô gritando. É, a gente não tá gritando nem um pouco. A gente tá conversando. Mas, por Deus do céu, tem um... O que que é? O que que é? É uma barata. Mentira, jura? Sério, foi pra debaixo da cama. Mas eu também não vou matar. Você não lava a louça, eu não vou matar bicho nenhum também. Olha, vai fazer isso e a minha irmã mata. Mata? Eu não. Eu tava me alongando lá embaixo. Não, deixa, Ju, deixa, porque eu já tô esgotada. Não, eu também tô cansado. Eu também, pra mim, já deu. Pra mim, já pode ficar pra um lado e vou pro outro, entendeu? Olha, ele vai ficar ali. Ele deve estar de doideira. Já também vou me retrancar. Não, não, não é? Eu tô de doideira? Não aguento mais não, Ju. Sério, gente. Mas por que que vocês estão se trancando? Rafa. Oi. Mas vocês vão ficar se trancando em lugares? É, Ju, eu tô me trancando aqui porque eu não quero olhar pra cara dele. É, eu também não quero olhar também. Eu não quero olhar. Ah, eu vou barato debaixo da cama e não quero barcar barato. Mas vocês estão brigando por isso? Que bobo. A gente não tá mais brigando, porque agora a gente nem briga mais. Porque a gente não é mais casal. Eu tô ligando a coisa, eu tô com a hora com mais louça nenhuma. Vocês não são mais um casal? Não, acabou. Por causa de uma louça? Não, é um monte de coisa. É vídeo também, né? Ih, gente. Não, mas eu acho que vocês têm que conversar, né? Já conversei. Não quero mais. Mas vocês estão tanto tempo juntos. Vai ser o canal de vocês. Vai ser Rafa só. Você vai transformar em canal de... Rafa fã. Rafa fã? Rafa fã. Você pode transformar em canal de blog. Isso, vai ser a aventura já para voltar. As aventuras é minha ou meu, né? Você tá apoiando ela? Você acha que ela não vai ficar com ela ou não? Não, eu não acho. Eu só tô dando uma sugestão. Porque eu acho que você tem que se resolver, né? Nossa, é. Também acho, mas a gente já tentou. Quê? Você vai ajudar a gravar? Vai ajudar a gravar? Não, eu não vou ajudar. Vou pro Luiz fã. Eu revelei, mô. Oi, querida. Eu tava chorando de novo? Não. Não, dessa vez não. Foi o remake. Mas eu não entendi nada. Vocês começaram a se trancar. Que louco que eu tô brigando. Se trancando a baranda no banheiro. Esse é muito louco. Essa trend é muito louca. Porque a gente não tem costume de se trancar. É óbvio, quem se tranca brigando? Foi um momento de raiva. A gente tava discutindo já há bastante tempo, entendeu? Pô, eu tava lá embaixo me alongando. Comecei a ouvir uns barulhos aqui em cima. E não, o melhor é o motivo. A louça, ele não matou a barata embaixo da cama. Tem a barata mesmo, tá? Então, vai lá matar. Tá, vou matar. Eu também acho que vamos falar. Vamos falar. Eu também acho que a gente chegou. Deixa eu chamar a tua mãe. Vamos falar, ué. Ué, a Stephanie já sabe. Tá bom, tô falando. Tem que falar com a minha mãe e com o meu pai. Você quer fazer isso? Chama aí. Porque a louça não mata a louça. Você quer abrir pra todo mundo? Tá claro, tá bom. Chama a tua mãe, então. Mãe. Tá acontecendo alguma coisa, gente? A gente já vai saber já. Espera todo mundo aqui. Mãe, pai. A Rafa quer falar, hein? Não, você que quer falar. Você que arrumou o circo, então vai dar teu show. Não, ela quer falar. Pô, eu queria falar, então fala aí. Não, você quer falar, Felipe? Não, eu não quero falar nada, não. Então tá, então ninguém fala nada. Não fala nada. Mas o que é que tá acontecendo? Pode ser que as gays que não foi, gente. Tão discutindo. Não, porque tá vendo o comportamento dele já há dias, né? Que ele vem gritando. Ele quer em Felipe? Felipe. Eu não, eu tô de boa. Ah, tá de boa? Você viu a forma que você falou com o Google lá em cima? Ah, não tô mais satisfeito, não tô mais satisfeito. Ela queria falar que a gente terminou. É, e é isso. O que é isso, gente? É isso. Mais de nada. Calma aí, gente. O que é isso? Vocês já falaram, eu tô embora. É por causa de bobeira? É por causa de... Eles estão derritando, eles derritam todo dia. É, por causa de... Não é possível, por causa de bobeira. Rafa. Rafa. Acho que ela tá chorando, ela saiu chorando. Ah, mas é, cara. Você não for trollagem é negócio brabo, né? Ah, que trollagem. Não, mas eu acho que ele vai comentar com o negócio brabo. Tá falando muito sério, né? Tá falando muito sério, né? Cadê o Felipe? O Felipe foi pra cá. Eu vou procurar ele. Ah, eles têm que resolver isso, né? Claro. Ô, chatão isso. Eu não quero ver ninguém. Eu tô muito triste. Ah, primo. Deixa eu ficar sozinha. Gente, eu não quero conversar. Não, ele tá me perturbando muito, gente. Tá? E agora nem pra vocês estarem participando desse momento. Mas já que vocês estão participando, ok. A gente terminou. Pronto. E vamos gravar. E é isso. Cadê? Ele tá vendo? Ele foi embora. Mô. Oi. Acha ele? Não. Gente, eu não sei onde eles estão. Olha lá. Acho que a dele tá sendo. Agora. Tô lá. Tô lá. na porta do marido. Olha, você foi macumunada. Que é uma lá mais escondida, já sendo filmada. Meu Deus, a Ju, ela tava macumunada com isso. Porque ela tava ali batendo na porta. Ela tava dando só um porradão na porta. Eu, para, cara. Primo, para de bater na porta. Ela tava sendo um porradão. O que é isso, cara? Calma aí. Primo, para de bater na porta. Bom, gente, deu certo a trollagem. Conseguimos pegar todo mundo e comenta aí se a gente conseguiu pegar você também. Exatamente. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, capricha o like e se inscreve no canal também, né, rapaz? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.